E depois de um período crítico, mais um, né, de aumento de casos de covid neste início de 2022, a Secretaria de Saúde de Londrina acredita que o pior já esteja passando. Levantamentos apontam que o pico da pandemia aqui no nosso município foi no dia 11 de janeiro. As internações devem começar a cair nas próximas semanas. E outro dado que chama a atenção. Das 205 mortes só deste ano, quase 84% das pessoas não tinham tomado nenhuma dose da vacina ou estavam com a imunização incompleta. Na Upa Sabará, a procura vem caindo. Na semana passada, a média foi de 411 atendimentos por dia. Na primeira semana de janeiro, chegou a 1.200. Somando as seis unidades de referência para síndromes respiratórias, são atendidas cerca de 920 pessoas por dia. No mês passado, esse número chegava a 2.000. Se essa queda permanecer, a previsão é começar a desativação no início de março. É o passo em que diminui a circulação do vírus, que diminui aqueles casos maiores de covid, a população volta a buscar as unidades de saúde pelas suas queixas do dia a dia. E nesse sentido, essas unidades que hoje compõem o quadro de unidades respiratórias, elas fazem falta para o atendimento de rotina. Então, por isso que nós temos que fazer esse planejamento sempre muito sensato, baseado em dados técnicos epidemiológicos, que tem como principal objetivo privilegiar e prestigiar o acesso à população de acordo com a demanda do momento. Não dá para ter certezas. Os números ainda preocupam. Em um ano, foram mais de 90 mil casos novos de covid. De 1º de janeiro a 14 de fevereiro de 2021, 12.656. E no mesmo período deste ano, 23.426, quase o dobro. Levando em consideração o início dos sintomas, que segundo o município, apresenta um cenário mais preciso, O gráfico aponta o pico da pandemia em 11 de janeiro, quando 911 pessoas ficaram doentes. Até então, o maior número era 433 em 22 de fevereiro do ano passado. No último dia 2, eram 360. O que se espera agora é redução nas internações e nas mortes. No momento em que diminui a positividade, ainda nós temos uma janela imunológica desses pacientes, que um percentual, infelizmente, vão agravar, vão precisar de internamento, vão para a UTI. E dependendo do caso, dependendo de toda a situação, ainda há uma possibilidade de alguns virem a óbito. Para a Secretaria de Saúde, os números são reflexo da vacinação, principalmente em relação às complicações da doença. Nos primeiros 45 dias de 2021, foram registradas 205 mortes. No mesmo período deste ano, 83. 64% não tinham tomado nenhuma dose ou estavam com a vacinação incompleta. A vacina cumpriu o seu papel principal, que era evitar, na grande maioria da população, os casos graves, internações em UTI, e, consequentemente, os óbitos. 94% das pessoas que receberam a primeira dose tomaram também a segunda, excluindo as crianças de 5 a 11 anos, que estão dentro do intervalo previsto. Quase 28 mil não completaram a vacinação. Ao mesmo tempo, chama a atenção que 36% dos que perderam a vida para o vírus, estavam vacinados. Esses fatores atrelados a internações de longo prazo, muitos ficam 40, 50 dias no hospital, infelizmente acabam desencadeando outras doenças nesses idosos, e o desfecho, às vezes, acaba sendo o óbito.